Salve, salve galera! Tudo bem com vocês e rapaziada? 7-7 Gameplay na área. Então rapaziada, vamos estar liberando o nosso Stumble Pass, galera. Isso, a parte de baixo já foi completa. Vamos estar liberando a parte Premium, que é paga, galera. Vamos aqui então, no Stumble nosso Pass aqui, ó. Parte de baixo totalmente liberada. Vamos aqui na última, na última aqui, ó. Tem 50 gemas pra resgatar na parte de baixo, que foi grátis. Vamos lá, vamos pegar essas 50 gemas aqui. Beleza, coisa boa. 50 gemas resgatado. Agora a gente vai aqui ativar o nosso Pass, galera. Prêmio! Beleza, rapaziada? Bora aqui, bora aqui. Vamos lá. Obtenha o Stumble Pass Prêmio. Eu vou conseguir ele, cara. Eu tô com 1.300 gemas, isso é 1.200. G, G, rapaziada. Bora aqui, bora, ó. Aqui você vai coletar, ó. Um lendário, um especial e um épico. New Hero Academia. Bora aqui, bora, galera. Ai, papai. Comprar? Comprar. Beleza aqui, galera. Toque para continuar. Parabéns, você ativou o Stumble Pass Prêmio. É, desbloquei instantaneamente. Obrigado, obrigado. Bora aqui, bora, então. Vamos lá, ó. Primeira. Um épico aqui, um emote de tacar um gelo no chão, galera. Olha que coisa linda. Eita, papai. Não, ó. Como eu tô aqui na página 77, vamos começar do... Final pro inicial? Não, vamos começar do inicial, meu pai. Vamos começar do começo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos começar, galera, com 50 chaves de habilidade. Coisa boa. Você até, pra que serve essa chave de habilidade? Pra você liberar o emote, cara. Aquele emote especial. Olha, vamos pegar agora 3.500 fichas de habilidade. Isso aqui é pra você upar a sua habilidade. Mais 50 geminhas na manhã do gato. Beleza. Aqui a gente tem o meu amigo aqui, o Deco. O lendário, velho. Que coisa linda, ó. Ele tá soltando uns raios ali, ó. Vem, a Deco, seu cara de angu. Beleza. Parte 1 do passo e tá toda resgatada. Vamos pra parte 2. Vamos agora pra essa daqui. Bilhete de torneio. Beleza. Bilhete de torneio. Uma caixinha aqui. Eu não sei o que essas caixinhas tá fazendo aqui. Essas caixinhas não traem nada pra você. De prêmios. Beleza, vamos lá. É, vem o nosso amigo Jaspion aí. Vai pra lá, Jaspion, seu cara de... Opa, 3.500 fichas de habilidade. Coisa boa pra poupar o seu passe, rapaziada. Olha aqui. O nosso emote de zero gravity. Beleza. Então a segunda foi toda resgatada. Vamos pra terceira. Opa. A gente tem aqui... Já pegou isso aqui, velho. Mais 25. Você já adquiriu o seu card de angu. 50 gemas aqui. Vamos lá. Ué. O negócio tá bugado aqui, velho. De vez de pegar as gemas, eu peguei isso daqui que eu não tinha que pegar. Porque eu tinha pego. Agora pra 50 gemas aqui, ó. Mais 50 geminhas na manhã do gato. Vamos aqui pra mais dois bilhetes aqui de torneio prêmio. Não, vamos resgatar depois. Não, vamos resgatar esse negócio aqui depois. E aqui essa habilidade da dança. Aqui que solta um negócio lá atrás, lá. Olha só o cara fica doidão, velho. Que viagem é essa? Uma habilidade torto. Vamos chamar essa habilidade torto. Vamos pra quarta página aqui do nosso passe prêmio. Opa! 50 fichas de... Chave de habilidade. Mais 50 estambul gemas. Esse daqui eu não sei o que tá fazendo aqui. Esse negócio estambul ficha aqui, velho. Pelo amor de Deus. Vamos pegar 3.500 fichas de habilidade. Coisa boa. Vamos resgatar um épico aqui. Solta ele com raio lá. Beleza, coisa boa. Uma fumacinha com raio. Bom, a quarta página tá completa. Vamos pra quinta página. Ai! Mais uma caixinha aqui que só vem coisa repetida. Não sei porque que tá fazendo aqui também essas caixas aqui. Olha lá. Esse gatinho, o cara de angu aqui. 1.250... Não. 50 mais 50 gemas. Beleza. 3.500 fichas de habilidade. Isso aqui é coisa boa. Pra deixar o seu poder no nível máximo. Opa! Um... É um lendário aqui, cara. Bad bat. O tomarão engoliu o cara aqui, velho. Que viagem é essa, velho? Vamos pegar. Fazer o que é lendário, hein? Beleza. Página 5 completa. Vamos pra página 6. Começamos com o cara de angu aqui. O flop. Aí, flopão. Ele vem pra ver. O flop é épico. Mais uma aqui. Bilhete de torneio. Beleza. Mais uma caixinha aqui que não vem nada. Só vem coisa repetida aqui. Não vai pra lá. A vaquinha aqui já tinha também, ó. Pelo amor de Deus. 3.500 fichas de habilidade. Ai, papai. Esse remoto aqui é da hora, galera. Cadê? Ah, não. Esse aqui solta um gelinho, velho. Porque você quer aquele lá de bater no chão e pá, estourar tudo. E aí, lendário, hein? Beleza. Página 6 completa. Vamos pra última página aqui do nosso passe-prêmio, galera. Agora tem esse aqui. Esse aqui, qual é? Esse aqui também é legal. Esse aqui é o Ice Wall. Dá uma lapada no chão, sai gelo pra todo lado, hein? E é épico. Isso aqui tem que ser o lendário, velho. Eu vou te falar. 50 fichas. Mais 3.500... Não. 3.500... Cadê? Tá bugado? Não quer vir? Vem, pô. 3.500 fichas de habilidade, rapaziada. Ai, papai. Mais 50 chaves de habilidade. Beleza. E a nossa última aqui, a especial do nosso amigo Al Maiguiti. Tá bonita essa skin, galera. Tá bonita, velho. O cara tá bonitão. Vem, a especialzinha. Coisa linda de papai. Já vou até deixar equipado ela, galera. Essa skin aqui tá top. Então, beleza. Passe finalizado, rapaziada. Completo, 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 completo. Completo? Completo. Deixa eu ver aqui. Você vai ver isso aqui agora. Não tá completo ainda, velho. Ainda falta coisa. Quando tá completo... Deixa eu ver. Ah, concluído. Então, o passe concluído. Beleza. Então, galera. Olha, agora combinou aqui esse cara de Angô aqui. Agora, o que a gente vai fazer, galera? Vamos tá upando a nossa habilidade. Aqui, habilidades. Eu quero tá upando mais uma full aqui, ó. Primeiro, eu vou tá aqui... Eu tô com 260 a chavezinha aqui. Eu vou desbloquear essa espadinha que ela é. Porque ela é 150. Então, vamos desbloquear ela. Segura. Beleza. Desbloqueado a nossa... Chave. A espada, né? A espadinha aqui. Beleza. Agora vamos... Sobrou 110. Dá pra desbloquear os três aqui, rapaziada. Que coisa linda. 50 aqui o Snowball. Beleza. E vai dar pra desbloquear a outra aqui também. Beleza. Coisa linda. Vamos desbloquear tudo aqui, rapaziada. E a nossa... A nossa aqui é 150, velho. Achou, filho. Então vai ficar a chope. Olha que pena. Tinha só 60. Mas tá bom. Agora estou com 31.750 pontos de habilidade. Eu quero colocar, galera, no máximo aqui o nosso pulo duplo. Isso aqui é bom, galera. Você colocar no máximo. Quem quiser colocar, bora colocar. Vamos subir de nível aqui. Subir. Vamos começar aqui. Beleza. Liberou a próxima. Vamos subir de novo. Vamos aqui no outro. Deixa... Quero deixar full. Subir de nível. Vamos no outro aqui. Vamos subir de nível. E é caro, hein, velho. Será que vai dar pelo menos pra colocar isso aqui full? Beleza. Cinco. Mais esse aqui. Beleza. Não deu. 4.756 mil, cara. Faltou um golinho, rapaziada. Não! Acredito que faltou um nível pra deixar ele full. Full. Faltou exatamente 1250 habilidades aqui, galera. Nossa, cara. Faltou pouquinho, 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 hein. Pra deixar full. Mas beleza. Vamos tá liberando ela, galera. Já tá na 14. Tá bom. Falta só mais um pouquinho pra deixar ela full. Depois eu vou conseguir, rapaziada. Eu acredito. Tá bonito esse cara, hein, galera. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Então, beleza, galera. Esse foi o nosso passe. Estamos passos aqui concluídos da My Hero Academia, rapaziada. Coisa linda. Esse cara aqui tá lindo, hein, rapaziada. Que nessa... Nesse passe. Não tá não, galera. Já comentei qual que foi que você mais gostou aqui da My Hero Academia Skin, cara. Eu gostei mais desse cara de Angu aqui. Ficou lindão, ó. Ele tá lindão. Os outros também tão lindos, mas isso aqui é o mais lindo, né. Por isso que ele veio como especial. Então, Deus abençoe a todos. Obrigado, rapaziada. Tamo junto e... Valeu!